Boas práticas ambientais. Esta é a proposta que o Estado está colocando em prática para garantir um ambiente mais limpo e saudável a todos. E quem fala sobre este assunto agora é o secretário do Meio Ambiente, Néio Pereira. Muito bom dia, secretário. Bom dia. Então, o que consiste essa campanha? Nós estaremos hoje fazendo entrega oficial para os municípios do Estado do Rio Grande do Sul, nessa Assembleia de Verão da FAMURS, de um projeto que foi feito junto com a Agência Francesa de Desenvolvimento Ambiental e Energia, do Plano Ar, Clima e Energia. Um projeto que vem desde 2010, vem sendo debatido entre a SEMA e a Agência Francesa, que se materializa nesse guia de boas práticas ambientais aos municípios do Estado do Rio Grande do Sul, com orientações aos prefeitos municipais de aspectos legais, de aspectos de boas práticas ambientais, para que possa ser difundido no conjunto dos municípios do Estado do Rio Grande do Sul. Quais os pontos que o senhor destacaria dentro deste guia? Ele trabalha a questão do uso de energias renováveis, ele orienta quanto à legislação atual da Lei 140, que repassa várias questões de licenciamento ambiental para os municípios, orienta como fazer isso, orienta questões de como se estruturar minimamente um órgão ambiental municipal, acho que é um guia com bastante informação ao gestor municipal do Rio Grande do Sul. Na verdade é para o administrador público ter uma visão de como funcionam essas práticas e a partir do momento em que ele tiver interesse, ele pode obter a assessoria direta do Estado. Exatamente, nós vamos distribuir para cada prefeito e dirigente de órgão ambiental municipal que estiver lá e também vamos colocar no site da Secretaria para que possa ser baixado para qualquer cidadão, qualquer pessoa interessada no debate da questão ambiental. Gostaria que o senhor mostrasse um pouco então a publicação, secretário. São quantas páginas esse guia? Vou ter que ver aqui quando eu esqueci de olhar. Mais de 200 páginas. Se der para o senhor abrir um pouquinho, só para as pessoas terem uma ideia do que significa essa publicação. Ele trabalha com a questão, e hoje é um grande dilema mundial do aquecimento global, o que devemos fazer para evitar, desde o uso de lâmpadas mais econômicas do ponto de vista do consumo de energia, do ponto de vista da emissão de calor. Essas temperaturas altas que a gente está vivendo também são reflexo desse aquecimento. Exatamente, nós estamos trabalhando nisso, inclusive, para ver se temos o nosso prédio mais sustentável. Há um projeto também sendo discutido dentro da própria centro administrativo do Estado, de trabalhar um outro conceito de sustentabilidade dentro do centro administrativo Fernando Ferrari. Também estamos trabalhando fortemente com os municípios, agora vamos no plano estadual de resíduos sólidos, onde vamos fazer um debate em 11 audiências públicas em várias regiões do Estado do Rio Grande do Sul, onde vamos construir esse plano de forma que o Estado, juntamente vendo as peculiaridades regionais, possa ter um plano para como fazer o descarte correto dos resíduos sólidos, desde o resíduo da indústria eletroeletrônica, resíduo da indústria da construção civil, como os resíduos caseiros que temos também. Agora, isso significa uma inovação aí na gestão da administração pública? É, nós precisamos avançar muito na gestão pública ambiental, principalmente com os conceitos de sustentabilidade, que ainda está pouco arraigado. Então, hoje nós temos no Rio Grande do Sul, tem um grupo que está trabalhando essa questão, no próprio governo, ter práticas sustentáveis, mas a gente isso difundindo para todos os municípios, para toda a população, para adquirir outras práticas, de forma que nós não façamos uma agressão tão violenta que fizemos ao meio ambiente como é feito hoje. Agora, os municípios gaúchos, eles estão receptivos a esse conceito de sustentabilidade? Eu acho que a sociedade como um todo, e aí os gestores municipais, da mesma forma, estão mais conscientes da necessidade disso. Eu acho que essa situação que nós estamos vivendo nesses últimos duas, três semanas de calor intenso, de consumo elevado de energia, vai nos obrigando a tomar iniciativas, de forma que a gente use uma energia de uma forma mais sustentada, com coisas que gastem menos energia, que omitam menos calor, isso eu acho que é uma quantização geral da população. Quantos exemplares foram editados e quantos devem ser distribuídos para todo o Rio Grande do Sul? Numa primeira leva fizemos mil exemplares, hoje devemos distribuir para todos os prefeitos que estiverem lá, e também até na forma virtual, qualquer pessoa pode ir lá e baixar no site da Secretaria do Meio Ambiente. E o prefeito que tiver dúvida, na verdade, deu uma olhadinha, se interessou por alguma prática ambiental, e aí quer ter alguma informação maior, que tipo de procedimento ele adota? Nós temos dentro da Secretaria um setor que trata diretamente com os municípios e orienta os municípios, inclusive nós vamos estar hoje com o grupo que está lá, são três ou quatro pessoas, temos outras pessoas que tratam especificamente resíduos sólidos, temos pessoas que tratam da questão de fauna, então a Secretaria está aberta e a gente tem recebido muito frequentemente secretários municipais, prefeitos, para fazer o debate, e é nosso papel orientar a política estadual do meio ambiente. Legenda Adriana Zanotto